Hoje a gente sabe que os municípios e o Estado têm uma dependência gigante da União para trazer recursos aqui para a nossa região, para o nosso município. E tendo em vista que há mais de 24 anos a gente não tem um representante eleito no município de Balneário Camboriú, eu resolvi colocar o meu nome à disposição. Já era uma vontade que eu tinha há bastante tempo. Como vi uma oportunidade de a gente poder marcar posição e fazer uma boa eleição, as pessoas estão com uma vontade de renovar de fato, de não votar nas mesmas pessoas que já estão lá. Eu pensei, poxa, por que eu não posso contribuir com o meu município também estando em Brasília? Hoje estou como vereador, já dou a minha contribuição aqui para o município. Se caso vier ser eleito como deputado, posso ajudar o município e também ajudar o nosso país. As pessoas estão com uma vontade gigantesca de botar gente nova, não só no Congresso Nacional, mas em todos os espaços que a política proporciona para isso. E como a gente já tem desempenhado um trabalho aqui na Câmara de Vereadores, a gente aqui da cidade, eu tenho percorrido muito a região da Anfri, uma das minhas bandeiras é o voto distrital, eu quero ser o candidato da região da Anfri. Tenho esse objetivo, justamente para ser um captador de recursos para ajudar os municípios e toda a nossa região aqui. Santa Catarina, nos últimos dois anos, teve a oportunidade de pegar em torno de um bilhão de reais, um bi, aqui para o nosso estado. Esse recurso chegou ao nosso estado apenas 37%, ou seja, 370 milhões. Esses outros recursos que não vieram acabaram não vindo por incompetência, de certa forma, de não apresentar projeto, de projeto fora do prazo, ou estar fora do valor real e tal. E desses 370 milhões que veio para o estado de Santa Catarina, o valor que veio para a região da Anfri foi mínimo, foi bem pouco comparado a outras regiões. E a nossa região é uma região muito importante. Nós temos portos, temos aeroportos, temos grandes cidades turísticas que exploram o turismo de N formas. E a ideia é justamente a gente conseguir captar esse recurso aqui para a nossa região. Teve o município de Joaçaba, que conseguiu 50 milhões para o seu aeroporto, enquanto o nosso aeroporto não conseguiu nenhum recurso. Se o nosso aeroporto é um aeroporto internacional, a gente não conseguiu recurso por falta de representatividade. Então, as regiões que estão sendo contempladas hoje com esses recursos federais, elas conseguem esses recursos porque tem representantes lá em Brasília brigando e lutando para que o desenvolvimento aconteça na região dele. Sou um jovem que gosta muito de política, já desde bem pequeno, eu já tinha essa vontade de ser virador, de ser deputado. Eu tenho até, quando eu era mais novo, eu tinha umas cartinhas que eu trocava com as minhas professoras, e tal, ah, professora, beijo do presidente. Elas me respondiam, ah, meu futuro presidente e tal. A gente sempre fazia essa interação. Já desde pequeno, eu sempre demonstrei que eu tinha essa vontade em ser político. Comecei também trabalhando no Corpo de Bombeiros como guarda-vidas. Ali eu trabalhei sete temporadas. Sou muito grato à corporação, me ajudaram a me moldar como pessoa. Disputei a primeira vez que eu concorri a virador foi em 2012, sendo o candidato mais novo da eleição em 2012. Obtive 611 votos, o que me botou no mapa político, o que fez a gente ficar um pouco conhecido. E na campanha de 2016, acabei me elegendo o virador, sendo o mais votado da nossa coligação, e o virador mais jovem da 13ª legislatura. Então, como a gente tem uma história aqui na cidade, tem uma história aqui na região, eu acredito que a gente consiga fazer uma excelente eleição.